Bem, a reportagem aqui da Rádio Najwa, estou aqui ao lado do vereador Adriano Cardoso. Seu pronunciamento, né, citou em relação à possível nova sede, né, do bombeiro aqui em Prudentópolis. Já teria mais ou menos uma data, uma previsão em relação a essa construção se iniciar, vereador? Na verdade, vai, né, depende aí de uma liberação do governo de estado, né, o terreno, né, já foi acertado e a gente tem certeza que as pessoas aí competentes vão trabalhar. Prefeito municipal, pessoal da coordenação da defesa civil da nossa cidade, né, e principalmente a gente vê da vontade do coronel, do bombeiros, né, o Wilson Schirlo, né, que tem família aqui em Prudentópolis, pessoas que estão olhando, né, e trabalhando para que as coisas venham a acontecer aqui no nosso município. Então não tem uma data ainda, se trabalhou o projeto e agora vai depender aí da liberação, né, desses recursos aí do governo de estado, mas a gente tem certeza, né, que num período aí curto de tempo a gente já terá, né, novidades e com certeza o início das obras. O vereador também citou em relação à entrega do campo aí da Vila Esperança, é isso? Então estivemos aí, né, junto com a comunidade, né, essa reivindicação antiga, aí estivemos trabalhando junto ao prefeito municipal, junto ao secretário de esportes, mais uma indicação, uma reivindicação atendida, né, não apenas repassando a reivindicação da comunidade, esse é o meu trabalho como vereador, mas para a nossa felicidade, né, aí há alguns dias, essas melhorias foram feitas, né, o pessoal aí já está, voltou a praticar, né, esporte lá no campo e agora a gente vai trabalhar, organizar a comunidade para que volte a sediar grandes eventos. Você mesmo, Elio, conhece, já participou de grandes competições organizadas naquele campo lá da associação e com certeza, né, o que depender de mim, vereador Adriano, a gente vai estar sempre trabalhando, né, junto aí com as comunidades, com as associações, para que as coisas venham a acontecer aqui nos bairros da nossa cidade, como também no interior do nosso município. Falou também aí da final, né, do que tivemos do futsal rural aqui em Prudental. Tivemos grandes jogos, Elio, né, participando aí na segunda divisão, a equipe do Olaria Faxinal, contra a equipe do Atlético da Nova Boa Vista, o Olaria Faxinal, grande campeão, as duas equipes estarão na primeira divisão do ano que vem. Na grande final da primeira divisão, a equipe do Grêmio de Barra Bonita venceu, a equipe da Fazenda Canaria. Então, o Grêmio aí, bicampeão do futsal rural, estão todos de parabéns. Mas, enfim, o esporte amador de Prudentópolis, o esporte do interior do município, de parabéns, porque tivemos lá grandes jogos, grandes atletas, né, demonstra aí que o nosso esporte, né, está bem preparado. E, felizmente, Elio, a gente, para mim, é felicidade mais uma vez, uma indicação aí que foi aceita, não foi cobrada a taxa de arbitragem na primeira divisão do futsal rural. E tivemos aí, mais uma vez, 32 equipes participando, 20 da segunda, 12 da primeira. Mas, mais uma vez, um grande sucesso e vamos trabalhar nessa parceria aí com o Executivo, com a Secretaria de Esportes, trabalhar para que o ano que vem tenhamos um número maior de equipes inscritas e um campeonato com uma qualidade técnica ainda melhor, trabalhando aí, conseguindo um suporte, uma infraestrutura para que o esporte do interior do nosso município também, cada ano, se torne ainda mais forte. Muito bem, esse foi o vereador Adriano Catozo, para a Rádio Najwa, repórter Hélio Corruti. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.